Eu vou, ó, a gente tá chegando no final, vou caminhar pras últimas perguntas, tem uma que eu quero fazer Tem mais que fazer É, você já se apaixonou? Ah, agora Agora? Aham Já? E como é que foi? Além do Leleco? Ah, tá entendendo, além dele? Além dessa paixão agora Hum, ok É, foi... o primeiro foi ruim Tá Mas o que, se apaixonou e ele não deu certo? No início eu não ia muito com a cara dele Aí depois eu já comecei a ir com a cara dele, até demais E aí ele queria me mudar e eu já recuei, né? Aí não falou a minha língua, né? Aí eu... beleza, passou Fiquei sofrendo há um ano Mas você que deu pé? Sim, eu que recuei Tá Tipo, entre aspas, né? Ele conheceu outra garota no tempo que eu tava ali Tipo, ele ficava falando que eu usava ele, meu Eu só queria trepar E tipo, eu falava com ele Tu pode fazer as coisas que você quer E quando eu... e eu pagava ainda meu voo pra ir até MBH pra dar pra ele daqui de São Paulo E o cara não reconhecia isso Ele queria ter um filho, aí... blá, blá, blá Tá Começou a não bater muito bem as ideias Exatamente E eu querendo trepar e falando Meu, tu pode ficar com outra guria e tá tudo certo Arruma filho com outra Exatamente o que ele fez Depois ele arrumou outra menina Aí ele, tipo, não quis mais transar comigo E eu já tava meio que... Enfim, a gente tava meio num... Numa bad Transa, não transa, transa, não transa Tá Beleza O segundo... Eu não lembrei do nosso primeiro encontro Nem porreza Ele falava e eu... Eu já trasei contigo Como que foi? Aí ele foi e contou Ele falou Ah, a primeira eu gozei rápido Eu, tá, e não teve o segundo? Ele teve Eu gozei rápido também Você não lembrou das duas Eu não lembrava do nosso encontro Tipo, não lembrava real E aí, eu lembro Eu tinha um histórico de conversa Que tava escrito assim E eu tinha mandado pra ele gostoso Tipo, seu gostoso Eu, tipo, adorei e tal Essas coisas Eu tinha mandado alguma coisa Então, quando eu faço isso E quando eu salvo o número É porque eu realmente gostei Ah E eu já coloco lá É... Pausão Demora 40 minutos pra gozar Esse é furada Esse... O pau não sobe Não, mas... Esse só quer conversa Esse... Já salvou as características da pessoa Mas isso é bom Porque aí, quando você vai procurar Na sua agenda Aí você põe pausão Aí tem tipo pausão, pausão, pausão Aí tem cinco ali Você fala, ah, legal Entre esses cinco Vou ver quem eu vou dar agora Tá Rola, velho E aí, eu... Tinha mandado pra ele, né Gostoso e tal Então, eu sabia que tinha sido bom Mas não lembro Não quer dizer que foi ruim Mas... Foi rápido É o que ele disse E aí, a gente transou a segunda vez Depois disso Eu promovi ele pra um ficante E eu acho que ele não conseguiu acompanhar Porque ele era nerd E aí, ele tinha... E aí, a gente começou Inclusive, eu tenho dois vídeos com ele no ONI E, inclusive, no início Ele queria me ajudar com isso Mas depois ele já ficou meio... Com medo Esse eu uso por conta do trampo dele Tá É... Que ele fez engenharia O pessoal é bem... Ficou cagando de medo, né Falou, vão me reconhecer Aham Vão me reconhecer Vão reconhecer minha casa Vão reconhecer meu... Sei lá Eu não sei o que eles pensam Vai reconhecer o pau deles Não tem como Paranoia Paranoia Exatamente E aí... O segundo... O terceiro foi esse agora que eu tô Ah, tá Que o nosso encontro, o primeiro foi uma merda Tá Olha, legal Tadinho O nosso primeiro encontro foi uma bosta Ele sabe, eu já falei com ele Inclusive, ele foi tanto pra mim quanto pra ele Por quê? Ele chegou lá e eu já montava num dia... Acho que não tão bom, não lembro exatamente, sabe Foi em 2019, tipo Ele já me conhece já desde antes Só que ele só me procurou esse ano Tá E aí, inclusive, bom que ele procurou, né Pensei que ele nem ia procurar mais E aí, beleza Não teve beijo Quase Eu tava meio assim, esquivava, esquivava Eu tava meio... Eu acho que eu tava lá ligada no primeiro cara Ah Que eu fiquei meio assim, bagunçada Tava apaixonada, hein Uhum E aí... Meu Deus Eu falei, moço, não vai dar pra continuar, não Puta, no meio Exatamente E ele também já tava de saco cheio Porque assim... Gente Eram umas sarradas Eram umas chupadas com pau mole Que trem mole dentro da minha boca E eu, caralho, esse trem não vai Eu já tava cansada também Sim Aquele trem mole A gente vai chupando aquele trem mole Cansa muito de chupar pinto mole? É uma tristeza É uma tristeza, gente Por isso que elas falam pra mim Prefiro correr uma maratona E aí, eu falei Moço Vamos parar por aqui Não tá dando E vamos parar Eu te devolvo metade da grana Pra ninguém ficar Ruim pra nenhum Mano Devolvi, gente Mano Legal, legal Se for muito legal, velho Eu sabia que o problema não era só dele Sim Eu não tava colaborando também Eu não sei nem porque eu marquei Enfim, a gente nunca sabe da vida da gente Que Cinco horas da tarde A gente vai descobrir que Sei lá A gente vai discutir com o familiar Sim, sim E vai ficar É Tipo, meio desnorteada Enfim Eu também nem lembro mais porque Que eu tava meio assim Daí Eu falei Porra Fiquei lá falando com o garoto Falei Meu, a culpa não é sua Tá Tá dando Tipo É normal isso acontecer E era a primeira vez dele com um acompanhante Eu não sei porque Que o pessoal olha pra minha cara e fala É com ela É com ela que é a primeira vez É Parece ser bom Parece que você é simpática É pra moradinha É Um garoto Vou contar isso aí O garoto fingiu que era o pai Pra mim ser tranquila com ele Essa história foi bem isso Caramba E aí Nosso primeiro encontro foi uma bosta Aí ele voltou agora em 2021 Aí ele pediu desculpa E eu falei Moço Não precisa se desculpar O problema não é teu Tipo Só teu Tipo Foi nosso A gente não tava dando match E aí isso acontece Também gente Não é todo mundo É bem estranho Tipo Eu sempre vou chegar Você vai chegar Ainda mais se você Marcar só uma hora Sim Uma hora é muito difícil Se o cara não tá acostumado Não marca uma hora Marca duas Três Por quê? Você vai chegar Você vai ficar sem graça De tá conhecendo a menina agora E já ir no Enfiar o pó no boceto dela E a gente não quer perder tempo Tipo assim Não quer que Né Porque a gente também não tá dando duas horas de graça Né Não tá dando uma hora a mais de graça Só porque a pessoa é virgem Sim Então assim A gente quer né Tentar conversar um pouquinho Que dá E o resto transar Enfim Aí eu falei com ele Que não era culpa dele A gente transou mais um tiquinho Mais umas vezes E aí eu falei Nossa O seu pó é muito bonito Eu tô precisando de alguém pra gravar Você já ofereceu assim na lata Ah eu fiquei dando umas deixas assim Sabe Ele ficava Ele era bem sério Ó mas ele ficou com você na cabeça Durante esse Porque meu Dois anos depois O cara ligar E outro Ele só ligou Depois que ele tava mais confiante também É Uhum Imagina só Ele foi treinando dois anos Pra ela falar Agora vou mudar a minha impressão Sabe o que ele fez? O encontro depois de dois anos Ele falou assim É Eu quero muito anal Ele falou Eu vou foder essa garota Ah Ela tá falando que ela dá o cu Então ela vai dar agora Eu acho Não Ele falou Agora vou mostrar o contrário É Porque ele falou realmente Que no primeiro encontro Ele tava com todo o pensamento Tipo É isso que estraga meu Tem que ir e ver o que vai rolar Porque você vai com toda a expectativa O pessoal tem muito disso Porque eu fiz pornô Eles chegam pensando Mano A atriz pornô Ela vai chegar me mamando E falando mal putaria E não é E vai me arrebentar Porque eu sou bem Eu sou bem assim Né Mais Amorzinho Então assim Eu nunca Meu Teve gente que já deixou de sair comigo Uma vez Mas depois saiu Inclusive um carinha do Twitter Ele deixou de sair uma vez comigo Porque ele falou que eu intimidava ele Por conta dos meus vídeos Cara Na câmera Assim nos vídeos Eu dou o meu melhor E tipo Eu adoro Ficar me exibindo lá E abrir o cu E E leite E stream todo E aí Ele Eu intimidava ele Por conta dos vídeos Mas depois Um amigo Nosso Incomum Que já tinha saído comigo Falou com ele Meu Sai com ela Ela assim É bem Tranquila Fica de boa Fica de boa Né